Mangostão 212-256-242 Neste Investigação CM revelamos-lhe casos dramáticos de sofrimento. Começamos com a história de um casal de Viena do Castelo que vive em miséria extrema num barracão para guardar alfaias agrícolas a poucos metros da praia. Sem dinheiro para arrendar uma casa este casal sobrevive graças à caridade de quem não consegue ficar indiferente. Junto à praia... ...este sujeito. Já a seguir, Rua Segura com Magali Pinto. Boa tarde. Rua Segura com Magali Pinto. Boa tarde. Novos dados neste Rua Segura sobre o desaparecimento de Mónica Silva, a grávida da mortosa. Há cada vez mais pistas que apontam Fernando Valente como responsável pela morte de Mónica, que estava grávida de sete meses. As buscas da família continuam. Há suspeitas do envolvimento de um ou mais suspeitos, pelo menos na ocultação de cadáver. Sabe-se agora que o telemóvel secreto de Fernando Valente nunca esteve desligado na noite do desaparecimento de Mónica Silva. Desde logo, os dados vão ao encontro do GPS do carro do suspeito. Fernando Valente esteve na Torreira, onde tinha os encontros com Mónica Silva, foi à casa dos pais, esteve também num apartamento em Vila Nova de Gaia e no dia seguinte, em Cuba, do Alentejo. Você está aqui. Em Lisboa, há cada vez mais casas que estão a ser usadas como moradas de fachada com apenas uma missão. Permitir a legalização de imigrantes em território nacional. O Investigação Saba descobriu alguns destes apartamentos que ao longo dos últimos anos já foram dados como uma morada de mais de 900 pessoas que nunca lá viveram. Um esquema de falsificação fundamental para conseguir uma autorização de residência em Portugal e que já está a ser investigado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eles são verdadeiros imigrantes-fantasma. Continua em fuga. O Grande Jornal termina aqui, mas continua connosco nesta noite na CMTV. vem o programa de investigação das quintas à noite, o Dohá Quem Doer com a Tânia Laranjo. Boa noite, Pedro. Hoje, a partir da Mortosa, começa agora o Dohá Quem Doer. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Dohá Quem Doer. Mónica Silva desapareceu há quase dois meses na Mortosa. O suspeito pela morte veste a mulher que estava grávida. Está em prisão preventiva. A família não desiste e exige respostas. A Tânia e a Francisca Laranjo têm acompanhado as buscas. Boa noite às duas. Fernando Valente esteve envolvido num acidente mortal em 2004. Foi há quase 20 anos.